Música Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Chroma Trigger Agora começando a explorar esse corvil das... Qual o nome das? Serpentes? Sei lá Pelo visto a galera é bem reptiliano, sabe? Pô, achei que ele estava longe o suficiente para eu poder não batalhar com ele, mas chora de bola Que isso, para que tudo isso de tempo andando? Vamos usar Inferno logo que Inferno resolve com os dois de uma vez, tem uma briga Boa garoto Tá, aqui tem uma escadinha E aqui, o que tem por aqui? É, aqui tem muitas passagens Cara, eu vou primeiro por essa aqui Não sei muito bem porque não, mas... Explorar, né? Opa, chifre Prezado Pistola de Turbo Pétala Pluma Que sequência de Drop Style Mais monstro Quero ver esse chute de amastador, fico curioso Eu vou botar o clima para dar uma assaladinha nessa galera Uh! Pô, esse golpe é muito bom também, né, cara? Queima todo mundo Show resolvido Ah, entendi, então vou pegar um negócio ali do canto esquerdo e faz sair no meio Aqui tem várias portas Ah, e a saída do canto direito é a mesma coisa do que... Então não tinha muita... Ah, o que que eu faço? Tudo sai no mesmo? Bora de inferno É bom que tipo, o inferno é um golpe que ajuda a Luca a dar uma maneirada no uso de MP Porque eu não fui nessa conta, eu queria estar com ela, com aquele item que tipo, corta o uso de MP em, sei lá, 50% ou 25% Só que, se eu fizer isso, minha velocidade vai dar para o chão Oh, 10G, que beleza Cara, o que é isso? Cara, o que é isso? É a porta do drop merda? Não é possível Ah, vou nessa da esquerda então Que beleza Que do jeito que eles estão equiparando as coisas Que isso? Quanta gente, quanta alegria Que isso? Quanta gente, quanta alegria Fire Cara, galerão, hein? Foi Foi Vem alixir Armadura de dragão Opa Que que isso dá de coisa? Aumenta mais 10 de força Cara, isso aqui é muito bom Eu vou botar isso aqui, tentar botar Ai, combinadinho de ficar tão maneiro Pô, não tem nenhuma aqui que previne tudo Chapéu, protetor Tá, é algo escuro, mas é algo escuro, se não me engano, só ele pode usar É, eu vou ficar com a armadura nova mesmo Infelizmente Pô, queria botar essa armadura dragão na Ayla, caraca Não é tão difícil deixar a Ayla com força muito alta, no limite, né? Infelizmente Opa Vou aproveitar e usar um abrigozinho Que aí, pô, a Ayla já tá quase nada de MP, já recarrega Já tenho vários tornados flamejantes do inferno Pra usar a ponta dessa galera Ah, então aqui só vai ter essa entrada de kit retícula Opa Bicho novo Será que eles estão nessa cor? Porque Vamos usar a explosão só pra testar Tem aquela regra Não, não use golpe vermelho em Não Golpe de fogo em inimigo vermelho Aí, viu, sabia Eita Vamos dar Achei que vamos dar golpe físico nele E faz isso É, pelo visto aí subiu Opa Opa, fui na Fui na porta certa Eu gosto muito disso Eu gosto muito disso Porque, né Se eu tivesse ido na porta que eu Pô, não preciso A porta correta Aí eu ia ter que voltar tudo Pra ir na porta errada Pra conseguir o item Pra poder ir na porta correta Ah, tá bom Pelo visto Pelo visto já era Premediado Tá, então essa área aqui já Não Não completa o meio Tá, completou tudo Opa Ah, eu vou lutar com essa galera Muita gente pra eu deixar Pô Acho que a espesona boa Tem que aproveitar né Que agora é o momento que A gente precisa subir de level Aí Tô Tô me preparando pra ir pro último dungeon do jogo Quanto melhor eu chegar lá Melhor as coisas serão Tá, isso aqui tá estranho Ah, mais um save point Isso aqui sai onde? É Ué Então São vocês que estão intrometendo nossos planos Ué Cara Ah, eu dei muito mole Eu passei por ali Nossa, eu dei muito mole Cara Alguém vai morrer Ah não Ninguém morreu Então Usa um lápis azul E Deu bom legatom nesse Azul? Deve ser né Ah O visto é isso mesmo Agora então Eu vou ver O chute devastador Nele Pra ver como é que vai sair Eu vou usar algo Pra curar de novo né Ah, tiradão Tirou bonito A cura dele tá baixa cara Pô, já fiz um game que ele curava tipo quase 400 350 350 Se não me engano 320 Aí Ah Vou usar esse Ah não, mas aí ela vai ficar sem É O Mega Ethers a gente tá na 60 Ou vai disso Porque também né Como terminar de vencer Esse aí A Luka já não vai ficar sem o tão necessário Mas Motan Não vai fazer esse Isso aí não vai م check cons É É aí Esse aí eu vou arredondar no TAPA né Hmm, vai ser difícil a barrela né ele MP funcionou a 32 ah a queda é muito bom eu vou botar isso aqui em você vamos usar a queda junto ele reviveu o outro tá então vamos usar o Megaton vou botar você para Sarah cara eu nem tinha visto ele revivendo o outro mas pelo visto a gente tem que matar então os dois com proximidade de hora de morte né boa 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 Aham, não vai lá! Aham, não vai lá! Ah, eu ia usar o golpe do botão Mas eu não sei nem que iria usar o negator Supondo que tinha sido... Ah não, porra de Deus eu fui errado Ih, só o outro se mexeu? Boa ai O negator O negator Caramba, esses caras não morrem nunca Agora eu tenho que... Opa Então eu tenho que botar A parada Por um momento eu achei que era a gente ver o outro Não Vai dar o Luca O Luca Usa a explosão Que saco, cara Ainda vai usar a explosão Vamos lá É, tem tudo Ah, ele morreu Cara, tem que matar eles Nossa senhora Aí vai ser difícil isso aqui Agora Agora quem tem porra É muito em si, tipo, pra mim eu teria um tempo Sei lá, pelo menos uns 3 turnos Sabe? Mas não Vai ter que ser uma parada tipo muito bem calculada E ainda E ainda com cuidado pra não morrer Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vou usar Mega Lichir Mas eu não vou usar mais nenhum outro golpe nele Que eu acho que se eu usar mais um golpe nele, ele vai morrer Então eu vou começar a usar aquele golpe da Ayla com a Luca no outro Então eu vou começar a usar aquele golpe da Ayla com a Luca no outro Cuidado, você acaba batando esse cara Não sabe Não sei O que é o que é a dor que eu vejo nem na sua casa? Prazer Até... E aí O que é o قصador? E aí Será que ele tem um golpe ai cacete, vou usar o glen para healar na próxima eu vou ficar aqui, porque se o outro morrer se ele morrer, ai eu vou usar e se atacar ele, vou dar a esquerda será que vai dar tempo? aaaah, caramba uff, cara que isso foi difícil ai, todo mundo subiu de level, pô, eu ganhei muita XP ganhamos, ir contra a vila, todos felizes, contar vila vamos agora contar, pô, mas agora vou ter que voltar tudo lá conseguiram, magnífico, talvez agora a alegria e sorrisos possam tomar o lugar do medo e temor em nossas vidas não há palavras para expressar nossa gratidão mas saiba que seus grandes feitos serão lenda na nossa aldeia para gerações vindouras esse é o brazão da bravura, um tesouro antigo da nossa vila, por favor, aceite-o como prova de nossa gratidão vocês são nossos salvadores uh, conseguiu um bravão da bravura e é isso ai, no próximo episódio, pô, tá, vendo o que mais que eu tenho para fazer nesse, pô, esse vilarejo aqui que me dá umas duas cabeças complicadas que essa batalha aí de boys foi, pô, foi gostada, mano, tem que ficar calculando o tempo para conseguir matar o boys, tipo, meio que junto e ainda tem o fator Ayla, que a Ayla fica de contra-ataque ali e eu fico achando que eu ia matar esse cara a qualquer momento então é isso ai, no próximo episódio eu sigo com mais aventuras, até o próximo episódio, é nóis e é isso ai, no próximo episódio eu sigo com mais